Música Oi pessoal, aqui quem tá falando é o Bruno, da dupla Bruno e Marrone E eu tô aqui pra apresentar a vocês essa música que eu produzi Eu tenho certeza que essa música vai ser um grande sucesso Um abraço, espero que vocês gostem Não me peça pra ficar porque já decidi Suas frases ensaiadas eu já decorei Meu orgulho não vai me deixar em paz Coração vai me cobrar cada vez mais O motivo porque eu não te perdoei Mesmo assim não vou mudar de opinião Quando um homem tem caráter, tem razão Não pretendo dar um braço a torcer E nem perdoar você Nem que eu chore toda lágrima do mundo Nem que eu morra de amor cada segundo Não te perdoe, não te perdoe, nem que dobre seus joelhos pelo chão Se arrastando e implorando o meu perdão Não te perdoe, não te perdoe, nem que eu mude meu planeta de endereço Não te perdoe, nem que eu não te perdoe, nem que eu 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 te perdo Suas frases ensaiadas eu já decorei Meu orgulho não vai me deixar em paz Coração vai me cobrar cada vez mais O motivo porque eu não te perdoei Mesmo assim não vou mudar de opinião Quando um homem tem caráter tem razão Não pretendo dar o braço a torcer E nem perdoar você Nem que eu chore toda a lágrima do mundo Nem que eu morra de amor cada segundo Não te perdoo Nem que dobre seus joelhos pelo chão Se arrastando implorando meu perdão Não te perdoo Nem que eu tire o coração pelo avesso Nem que eu mude meu planeta de interesse Não te perdoo Se perdeu do seu veneno aguentador Foi doendo que matou o nosso amor E é por isso que eu não te perdoo Se perdeu do seu veneno aguentador Foi doendo que matou o nosso amor E é por isso que eu não te perdoo E é por isso que eu não te perdoo E é por isso que eu sei O que a tua vida é a verdade Uma expressão